Categoria até 61 quilos, peso galo, e é o carrasco contra o doutrinador, hein? Será que um vai na mente e o outro vai na guilhotina? Pode ser, vamos ver se o doutrinador consegue passar aí toda essa doutrina pra cima do carrasco, mas é uma luta realmente que promete bastante, gente, os atletas, apesar de ser numa categoria muito leve, né, 61 quilos, são bem fisicamente, né, uma musculatura bem avantajada. O doutrinador já tá chutando, deu a resposta ali o carrasco, hein? 1,72 contra 1,65. Os dois o Muay Thai, ó o chutão ali do doutrinador. O doutrinador tem um metro e meio só de perna, né? Começa a machucar esse chute, hein? É, esses chutes aí são bem conectados, a gente vê que tem facilidade em executar esse chute, então isso pode ser um bom caminho pro doutrinador, né? Ele que é do Rio de Janeiro e o carrasco é mineiro. Porque ele consegue conectar esses chutes de uma distância ótima pra ele, porque ele evita muito contra-golpe nessa distância mais longa e consegue conectar o golpe tranquilamente no carrasco. Tentou frontal ali o doutrinador, o carrasco tenta chutar, mas você viu, ele fez uma cara de dor ali, porque levou um contra-ataque, ó, esquerda, que paulada! Vai pra cima o doutrinador, ó, só no low kick, frontal, perna muito solta e chuta muito forte, hein? A postura do carrasco, ele deixa a perna esquerda muito exposta, né? Olha aí, ele deixa a perna bem na frente, aí facilita o trabalho do doutrinador. Somado a isso, o doutrinador chuta, que é uma beleza, rapaz, é aí. Tô com medo do doutrinador, ó, o carrasco tá indo pra cima, mas é bater na parede, viu? Bate e volta. Outro belo chute, tentou bloquear ali o carrasco. Ele não pode aceitar essa luta, não, porque já já a perna dele não vai aguentar, não. Exatamente, daqui a pouco não tem futebol de domingo mais, hein? Então tem que realmente acelerar aí, começar a trabalhar um pouquinho melhor o carrasco. Ele tá tentando com as mãos agora. Soltou uma esquerda, vazou a guarda. Ó, tentando a joelhada saltada, vai pra cima o doutrinador. Hashtag Jungle Fight 92, hashtag Jungle Fight 92. É muito comprido, doutrinador, olha. Opa, no queixo, caiu aí o carrasco, vai pra cima o doutrinador. Caiu seco, né? Aquela paulada seca no queixo. Tá tentando aí, ó, bater o doutrinador, ele trava o braço, o carrasco se vira pra se defender. Faltando aí dois e quarenta e cinco pra acabar o primeiro round, é só o primeiro round, hein? Já se levantou o carrasco. Ó, tentou ajoelhar o doutrinador. Outra esquerda. O carrasco não achou a distância, hein? Ó, agora sim, ó. Low kick, quase que caiu o doutrinador. Tentou a direita, levou a resposta agora o carrasco. Vai pra cima na joelhada saltada, o doutrinador tentou na joelhada. Rapaz, realmente o doutrinador assusta um pouco, viu? Já tô ficando um pouco de medo, porque realmente bate muito duro, olha. Ó a esquerda, opa, golpe baixo. Aí, golpe baixo. Agora o doutrinador vai dar uma respirada, hein? Vai precisar, e detalhe, a mão esquerda entrou... Vai contar até duzentos. A mão esquerda entrou junto com o chute baixo, então você imagina sem o chute baixo o que essa mão esquerda não faz, hein? De novo, ó. Olha. Vou te falar, hein? Aí pegou em cheio, hein? E foi uma canelada, viu? Respira fundo, olha o doutrinador que tava muito bem na luta, tava melhor na luta. Tá bem melhor na luta, realmente, o doutrinador. Controlando a distância muito bem. Olha aí, salambada nas pernas. Rapaz, já tá doendo aqui. Que é isso. Os dois chutando e se acertando, brincadeira. O barulho dá até medo. Dá tremedeira, viu? Faltando um em trinta e cinco. É o primeiro round pra você. Hashtag Jungle Fight 92, direto de Belo Horizonte do Mineirinho. Que direitaça agora do doutrinador. E o doutrinador não economiza, né? Não tem golpe de distância, é só golpe forte. Olha isso. Chutou, jogou longe ali o carrasco. Agora o carrasco tá começando a ficar nervoso, hein? Faltando um minuto e doze. Tem que fazer alguma coisa, ó. Foi nas pernas, ele tá mudando o estilo agora. Vai tentar jogar. Jogou na grade ali o doutrinador que se defende, ó. Faz o sprou. Agora vai pro chão. Agora o doutrinador foi pro chão. Fez bem. Porque na trocação realmente não tava muito legal, não. Não tava muito... Nem saudável não tava ali. Então fez bem buscar essa queda. Dá aquela respirada. Tentar progredir aí no solo. Porque na distância ali, realmente o doutrinador tava controlando muito bem. Ó, ele ficou com a guarda passada, só que tá na grade, né? Se mexe o doutrinador ali por baixo. Faltando trinta segundos agora. Tá na posição de cem quilos. O carrasco tentando trabalhar. Ele tá tentando a montada, hein? Será que de repente não seria interessante? Ó, é a montada que ele quer mesmo. Só que aí já perdeu. Ó, ajoelhada no rosto, hein? Ajoelhada é ilegal, né? Outra ajoelhada. E aí já pagou. Ó, o árbitro caiu aí. Ajoelhadas ilegais, né? Do carrasco. Foi o que reclamou do doutrinador. Também achei. E pode ser desclassificado agora o carrasco. É, se o árbitro considerar que os golpes foram intencional, aí ele pode desqualificar. É, foi intencional, mas ainda... Ninguém dá uma joelhada dessa porque não quer, né? Ó lá. Duas joelhadas e ainda ia dar terceira mesmo com o árbitro na frente. Então realmente... Não sobrou pro árbitro. Perdeu a cabeça o carrasco, né? Ali tava muito visível que o doutrinador tava com mais de dois apoios. Três apoios. É, exatamente. Porque há uma confusão, né? Quando o atleta está de joelho, tanto o joelho quanto o pé da mesma perna conta-se como apoio. Então só pelo cara tá de joelho, são dois apoios e o outro pé é o terceiro apoio e aí torna o golpe legal. Muita gente tem essa confusão e talvez por isso que o carrasco soltou esse golpe vendo... A gente vai ver no replay agora. O doutrinador, ele tá de joelho com a perna esquerda, dois apoios e aí ele coloca o terceiro. E ele põe a mão também lá. Quando ele coloca a mão, aí é quatro apoios e o doutrinador tá lá soltando a joelhada pra cima dele. Então, de fato, duas joelhadas ilegais. Você vê que o doutrinador abre os braços... Você tá maluco? Tá maluco, carrasco? Vai ter que passar outras doutrinas agora o doutrinador, hein? É, mas... Aquela superioridade na trocação não foi o suficiente, hein? Vai ter que passar novas lições agora o doutrinador pra cima do carrasco. Vai tirar um ponto só. Vai tirar um ponto. Porque uma coisa é um golpe ilegal, né? Outra coisa é você dar dois golpes ilegais e ainda um terceiro em cima do árbitro. Então, de fato, eu não achei exagerado não essa retirada de ponto. Tá em combate reiniciado. Já jogou a perna ali o carrasco. Já foi no contra-ataque o doutrinador. Outra paulada. Faltando 10 segundos pra acabar esse round. O doutrinador vai na caça, hein? Se mexe ali o carrasco. E aí termina o primeiro round. Olha, aconteceu de tudo, viu? Foi de tudo. O doutrinador dominou totalmente o carrasco na área da trocação. As pernas. Trabalha muito bem o doutrinador. Ainda não tinha visto luta dele. E, olha, de fato, é um ótimo atleta. Principalmente trabalhando aí com as pernas. Chuta muito bem, tanto embaixo quanto em cima. Conseguiu esse momento aí um knockdown. Além disso, o knockdown já abre uma vantagem mais clara, né? Mas como um todo, o round foi todo controlado pelo doutrinador. E teve ainda despontuação pra cima do carrasco. Então, a pontuação que seria 10x9 a favor do doutrinador. Retirado-se o ponto aí do carrasco. O doutrinador, então, abre 10x8 nesse primeiro assalto. E, novamente, esse momento aí da joelhada, né? É bem claro que o doutrinador está com mais de dois apoios. Está com três apoios e, na sequência, um quarto apoio. E insistiu na joelhada ilegal. Então, o carrasco foi retirado um ponto. Não vi de forma injusta. Foi muito certa a retirada de ponto. Então, melhor pro doutrinador. Agora, 10x8. Então, agora tá a luta praticamente na mão do doutrinador. Se ele conseguir controlar da mesma forma que ele controlou no primeiro round, ele consegue garantir uma bela vantagem já nesse segundo assalto. É, e os dois tomaram uma dura agora do árbitro, hein? Hashtag Jungle Fight 92. Outra paulada. Vou te falar, esse low kick aí do doutrinador. Doutrina mesmo, viu? Só de ver já dá uma tristeza, hein, Bonato? Ó, tentou chutar a cabeça. Vai com esquerda e direita. O carrasco fica nervoso, ele quer descontar, mas tá se expondo bastante. É, porque pro carrasco é complicado. Como ele é menor, ele tem que entrar no raio de ação e tem que aceitar tomar muitos golpes e pra conseguir conectar golpes mais duros pra cima do doutrinador. Só que o doutrinador é esperto, né? Olha aí. Ó, já desequilibrou. Faltando 4,20. A esquerda pegou. Ele tentou o primeiro up e depois foi cruzado. Ó, overhand vai castigando o doutrinador, hein? Vai doutrinando o carrasco. Vai doutrinando demais, olha isso. Ó, esquerda e direita, paulada, ajoelhada, vai derrubar. Se não cair agora, ó, já foi pro chão o carrasco. Tá com tudo, tudo dominado pelo doutrinador, hein? Tá tudo dominado, realmente vem aí com uma bela versão do funk. E o doutrinador, olha, passando o carro pra cima do carrasco. É, mas olha o carrasco, já conseguiu a queda. Ó, o carrasco mostrando que tá vivo no combate, consegue uma boa queda agora. Só que tem que progredir, porque se ele perde esse round, ele tem três pontos de desvantagem. E aí a luta toda perdida. Então é bom já acelerar o passo agora o carrasco. Caiu. Ali com a guarda passada, o carrasco tá tentando montar. Eu não iria pra essa estratégia, não. Eu tentava um braço, alguma outra coisa, viu? É, talvez ele tente fazer a pegada pro braço, só que é... É, realmente, aí já tá de pé agora o doutrinador. Deixa pra lá essa história de jiu-jitsu. Tentou ajoelhar do carrasco na saída, quase que pegou. Ó, o carrasco dá um passinho pra trás. Ele é valente, hein? Tomou várias e tá... Eu não sei se ele tá inteiro, mas tá de pé. Tá de pé, isso é importante. Tenta chutar de novo. Tentou a direita por cima ali o carrasco. Vai fintando, ó. O doutrinador. Conseguiu fazer bem. Ali a esquiva. Agora o carrasco soltou uma boa direita. Boa direita do carrasco, hein? Outra vez trabalha com o chute, o low kick, o doutrinador. É, o doutrinador tem que voltar a trabalhar aqueles low kicks, né? O chute na perna que ele trabalha muito bem. Porque aí ele mantém o carrasco bem longe. O carrasco tá começando a ganhar coragem aí pra soltar principalmente seu overhand de direito. Ó, jogou de novo, mas caiu mal aí o carrasco. Os dois com o braço. Esgrimado ali é complicado, viu? Faz o sprawl, ó. Se defende certinho. O doutrinador pertinho da grade. Tá querendo jogar o carrasco, ó. Desequilibrou. Faltando um e quarenta e cinco. Vai pras costas. Agora tá mostrando quem manda aí o carrasco, hein? Tentando ali o matar leão. Esperto, né? Se mexeu. Mexeu o quadril ali o doutrinador. Conseguiu dar uma escapada e aliviou o matar leão, hein? É, e agora é um round que o carrasco começa a dominar, né? Nessa parte de solo tem um pouquinho... Dá pra ver que tem um pouquinho mais de jogo do que o doutrinador. Só que tem que buscar finalizar a luta. Olha aí, tá saindo pro Katagatame. Pode complicar a vida pro doutrinador agora, hein? E olha, conseguiu soltar aí em cima da hora. E tá montado agora o carrasco. Ó, e vai castigando. Agora ele que está detonando com o doutrinador, hein? Podia lutar de capuz o carrasco, né? Podia, seria interessante. Pelo menos na entrada ali, né? Cinquenta segundos pra acabar esse round. Hashtag Jungle Fight 92. Vai batendo, ó. Consegue travar o pescoço, né? Pra não sofrer tanta pressão do doutrinador, mas tá difícil a vida agora. Estabilizou a posição na montada aí. O carrasco, ó, vai batendo. Se ele tiver uma sequência, uns 28 segundos aí, dá até pra acabar a luta. Dá, ainda dá tempo. Se ele conseguir conectar golpes limpos aí no frontal do doutrinador, ele pode acabar com essa luta realmente. Ó, vai batendo aí. Vai telada pra cima. Vai telada pra cima. Na explosão. Dez segundos. Tenta travar as costas ali o doutrinador, ó. E aí termina o round. E terminou por cima o car... Olha, o carrasco é valente, porque ele tomou várias, hein? Quase que ele caiu e terminou por cima, literalmente. Realmente, porque ali aquela pressão que ele tomou, muitos atletas sucumbiriam, mas foi valente o carrasco. Se manteve na luta, esse é aquele momento da sequência pra cima aí do doutrinador, pra cima do carrasco. O carrasco aguentou aquela pressão, começou a crescer, começou a gostar da luta. Aplicou duas ótimas quedas e aí a partir da segunda ele conseguiu trabalhar mais as evoluções, né? Progrediu, chegou na montada, trabalhou o ground and pound e trabalhou bom tempo aí nessa parte de solo com superioridade pra cima do doutrinador. Então, eu acredito que o carrasco tenha vencido esse segundo assalto. Então, a luta aí fica 20 a 19, porque tá sem a pontuação, né? O carrasco... Desculpa, fica 19 a 18, na verdade, né? 19 pro doutrinador, 18 pro carrasco. Porque o carrasco tem um ponto a menos, só que agora a situação ainda pro carrasco é a mesma, né? De ir pra buscar o round, pra buscar o nocaute e a finalização. Porque se ele, por mais que ele vence esse round, a única coisa que ele consegue ainda é o empate. Tá aí começando o último round. Desse combate é a quarta luta do Jungle Fight 92, completando 14 anos. O evento de MMA mais importante da América Latina. Direto aí do ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte. Continua com aquela estratégia o carrasco, ó. É, o carrasco achou o jogo, né? Tem que ir buscar essa luta agarrada, conseguir a queda e trabalhar a partir do solo. Porque na trocação, rapaz, é complicado, hein? Conseguiu se virar agora o doutrinador, hein? Hashtag Jungle Fight 92, participe já já, tem o card principal com o Ivan Bruno e também o Romão Laurito, hein? Outro belo chute. Luta mais parada nesse terceiro assalto, os dois atletas sentindo um pouquinho do gás. Principalmente o doutrinador, né? Não tá com o mesmo ímpeto que a gente viu nos dois rounds iniciais. Agora só que é a hora do carrasco acelerar e tentar tirar a vantagem, né? Tirar a desvantagem que ele teve no primeiro round e tentar levar essa luta. Como diziam nas execuções, né? O carrasco está com sangue nos olhos. É, esse tá. Faltando três minutos e meio. Aí belo soco, hein? Só que o carrasco assimilou e jogou. Ó. Rapaz. Foi pras costas de novo. Faltando três e dez. Tenta escapar lá por baixo. O doutrinador, ó. O carrasco tenta se ajeitar pra fazer a pegada, né? Pra tentar o matalhão, mas... Tá começando a sair pro braço. Foi pro braço, hein? Ó lá. Foi pro braço. O doutrinador se vira pra não deixar esticar. Tá se defendendo bem. Se tiver calma agora o carrasco, apesar da posição meio ingrata ali com as pernas do doutrinador, o carrasco consegue efetivar esse armlock. Metade do round faltando pra acabar a luta. E ali o corner do doutrinador, né? Orientando. Porque ele tem que fazer na defesa. A galera não gosta. A galera quer pancadaria. É um pouquinho delicado pro árbitro, né? Porque era um golpe que tava até certo ponto encaixado. Então realmente tem que dar um pouquinho mais de tempo nessa posição. Dois minutos. Já não tem a mesma precisão o doutrinador. Mas vai pra cima, ó. Tenta chutar. O carrasco respondeu. Ali um golpe de encontro. Vai se mexendo o carrasco. Recebe as orientações e vai fazendo tudo direitinho. O doutrinador fica ali no centro do queijo pra tentar bater, ó. Caçando. É, o carrasco tem que voltar a buscar a queda. Não adianta ele ficar nessa trocação que é ótima pro doutrinador. Joelhada lá no alto, hein? Aí soco de encontro no jab. Tentou fazer a pegada ali. Ataque nas pernas. O carrasco agora levou esquerda à direita, hein? Trabalhou bem na linha de cintura do doutrinador. Ó, soco de encontro. Tenta responder o carrasco. Vai pra perna de novo. 50 segundos. O carrasco demorou muito, né? Nessa subida que o árbitro levantou os dois. Demorou muito pra fazer isso aí, ó. Buscar a queda e cravar as costas do doutrinador no solo. De novo, né? Ele cai com a guarda passada. Fica ali na posição de 100 quilos. E monta. Não conseguiu estabilizar. Girou. Se mexe bastante do doutrinador, ó. 15 segundos agora pra acabar. Agora deixou o pescoço ali porque foi pra perna o carrasco. Arriscado, hein? Muito arriscado esse momento da levantada aí do carrasco, né? Foi meio destabanada. E aí termina a luta. Vamos pra decisão dos juízes. Terceiro round muito bom. Bem equilibrado. Eu acho que acredito que seja o mais equilibrado dos três. Não em movimentação, né? Mas digo em igualdade realmente. Teve momentos do carrasco. Teve momentos do doutrinador. Mas acredito que o doutrinador saia vencedor dessa luta. Venceu pra mim esse terceiro assalto também. E ainda somado isso, a despontuação do carrasco. Pra mim o doutrinador vence essa luta 29 e 27. Olha a participação do nosso amigo. Falando que é o André, né? Que falou que o carrasco parece um Siri, é isso? Siri com cães ainda. Brincadeira, hein? Você viu ali a próxima luta, as meninas de novo. A Patti Borges contra a Thalita Guerreira. Vamos então pro anúncio do juiz. Lembrando que no primeiro round nós tivemos aquele ponto descontado, né? Do carrasco. Que deu... É, no caso do carrasco... Duas joelhadas... Ilegais. Duas joelhadas ilegais. Por mais que o carrasco tenha vencido o segundo round e possa ter vencido esse terceiro, talvez em alguma interpretação lateral, ele no máximo ganha aí um empate no final. Mas acredito que o carrasco saia vencedor. Vamos só aguardar o anúncio oficial. Vamos então pro anúncio oficial. As papeletas, a galera presente no Mineirinho. Anúncio com o Sandribas de Campos. Muito bem, senhoras e senhores. Após três rounds de cinco minutos, por decisão unânime, o vencedor do combate é... Neko Doutrinador! Tá aí a vitória dele, Alessandro Mendes Doutrinador.